A família da jovem que teve o braço decepado após um acidente prestou depoimento. É aquele caso em que a jovem estava numa moto, foi atingida por um veículo, o braço foi decepado e o braço foi encontrado a vários quilômetros do local do acidente. A família então procurou a polícia porque até então não tinha investigação. Natália, conta pra gente. Exatamente, isso precisa ser registrado, né, Aloares? A gente tá aqui em frente à delegacia que investiga crimes de trânsito. Eu tô aqui com a Débora e com todos os familiares também da Ellen, que é essa moça de 21 anos, que teve o braço decepado aí nesse acidente cruel, um crime, né, porque a pessoa que fez isso simplesmente fugiu. Ô Débora, você tava me dizendo que tava acompanhando a Ellen lá no hospital, você deve voltar pra lá? Qual a situação dela? A situação dela só tá estável porque minha filha tá com vida, mas ela psicologicamente tá muito abalada. Desesperada. Pelo fato de não poder mais realizar o sonho dela, né, como eu acabei de falar pra você, tinha só quatro meses que ela tinha comprado essa moto, ainda tá pagando. Ela depende dessas mãos pra trabalhar, né, ela trabalhava inclusive de costureira. Passadeira também, tava passando roupa pra poder pagar a moto. Justamente isso. Então, minha filha tá muito abalada emocionalmente, e eu queria só justiça. Ela vai ter que passar por alguma cirurgia? O que que os médicos falam? Ela já passou no sábado à noite quando ela chegou, e agora ela tá se recuperando, né, e tá só aguardando pra ver se recebe a outra. Ô Verônica, a Verônica é tia da Ellen, você tava dizendo aqui mais cedo que vocês tiveram acesso a uma imagem ou outra, mas que as pessoas que moram ali na região, os comerciantes que têm câmeras de segurança poderiam ajudar mais? Pode, pode sim. É tanto que na hora do fato que aconteceu, ele entra numa rua, e nessa rua tem câmera ali. Ele entra na rua e não segue a rua. E próximo do acidente lá, é onde tem uma câmera que gravou dia 13, mas não gravou dia 12. Como assim? Se grava dia 13, por que não gravou dia 12? Você entendeu? Aí tem muita gente que tem câmera, e fala assim, ah, num momento não tava resistendo, num momento não tava sem internet. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente, isso aqui é uma família humilde, a minha sobrinha, a gente só quer justiça, a gente precisa disso, porque o que que acontece? Ele fez isso com ela, ele tá solto, ele vai fazer que possa ser com a filha sua, possa ser com um parente seu, aí você não quer que ela... ajudar, na verdade, você não quer ajudar. Gente, você souber o tanto que nós estamos sofrendo, você não tá entendendo o sofrimento da gente, não. Vocês falam ele porque a gente imagina que seria um motorista, um homem, mas não tem certeza que seria uma mulher, alguém sem carteira? Pode ser sem carteira, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um idoso, pode ser qualquer um. A gente fala ele, é o jeito de falar, mas pode ser qualquer um. Vocês acreditam que estava embriagado? Sim, com certeza, ele tava dando zigue-zague. Na filmação pega ele dando zigue-zague, foi onde pegou ela em cheio, pegou o braço, onde pegou o braço dela, ele dispersou lá no Buína Vista. Pois é, e o fato desse membro, né, do braço ter sido localizado tão distante, vocês acreditam que ele tentou fugir, e só depois perceber o que aconteceu? Isso, quando o braço caiu no carro, né, foi onde ele dispensou, é tanto que a gente foi atrás de câmera, o homem falou assim pra nós, não, eu tinha acabado de passar, era 8, o acidente foi 7,37. Onde que o cara viu o braço dela, porque lá tem muito braço de boneca, essas coisas, ele viu, era 8 e 5. Pouco tempo, foi onde praticamente aconteceu o acidente, ele saiu e largou lá no outro setor, o braço dela. E desse carro, o que vocês já sabem, que vocês conseguiram ver ali pelas imagens? Que é um G4, né? Gol G4. É, um Gol G4, cinza. Que provavelmente está danificado ali na frente. Isso, isso sim. Ele possa ser que, como as imagens estão rodando demais, ele põe pra consertar, assim, possa ser que lá pelo setor, meio pelo São Marcos, Buína Vista, que conserta carro também, porque ele não vai ficar, esse momento, andando pra cima e pra baixo. Mas a polícia está de olho nele. Obrigada, Verônica. Inclusive, falando de polícia, eu vou conversar aqui com o delegado Elton Carvalho, que hoje começa, então, essa investigação mais a fundo, né, delegado? Havia necessidade do registro dessa ocorrência pra que essa investigação começasse? Como é que funciona em situações como essa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, os fatos chegaram agora ao conhecimento da Polícia Civil e nós daremos início às investigações no intuito de identificar o autor do crime. Em se tratando de crime de lesão corporal, o Código de Trânsito Brasileiro exige a representação criminal para que seja dado início às investigações. Desse contexto, a mãe da vítima compareceu na delegacia, registrou os fatos, fez a correlata à representação criminal e agora nós damos início às investigações. E é importante a gente reforçar também, delegado, que a pessoa que fez isso pode vir até a delegacia se apresentar espontaneamente. Claro, o autor do fato, a gente vai realizar diligências no intuito de proceder à sua identificação, mas também se ele quiser se apresentar na delegacia espontaneamente, nós também estaremos aqui para colher as suas declarações e tomar as demais medidas cabidas. Obrigada, delegada, pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando, como o próprio delegado disse, o Loares, hoje, enfim, as investigações terão início, né, eles vão se aprofundar mais nisso, vão atrás dessas imagens de segurança também, porque, às vezes, o dono de casa, de comércio, não quer ceder a imagem para a família, porque fica com medo e tudo mais, mas para a polícia não tem como escapar, precisam ceder até para que essa investigação seja completa e essa pessoa seja identificada. É, e de repente, né, Natália, quem viu, sabe de alguma coisa, suspeita de algum vizinho aí na região que está com o carro amassado na frente, com essas características, ligue para o 190, o telefone da Polícia Militar, 197, que eu disse que denúncia da Polícia Civil, ou então manda mensagens para mim, vai lá no meu Instagram, o Loares, senhor, e fala, o Loares, eu suspeito que o motorista ou a motorista desse carro mora em tal lugar, olha, se passa o endereço, passa as informações, que eu vou passar a informação para frente aqui, para a gente ajudar a identificar esse motorista. Não existe crime perfeito, mas, cedo ou mais tarde, a gente vai descobrir quem é esse motorista ou essa motorista. Obrigado, viu, Natália? Obrigado.